Ah, é, eu lá no Montanon, estou no outro site que já é mais com internet artificial, mas esse site, esse site é mais completo, deixa eu escolher o tipo da imagem, aí eu vou digitar aqui. Meyslú, ég júr? É, eu mei, du, er, júr? Detta, déclar. Hvað te-tá ég var? Ég er sagt eins og ekki meira ekki. O site está em três mais, deixando de traduzir em português, é só vir aqui, e depois se você está no navegador da Microsoft, é só vir aqui em traduzir. Tá certo. Até que você só vir aqui, e depois a inteligência vai tirar a imagem. Vai calar aqui um pouco, porque a inteligência precisa de um tempo para desenhar, não é assim muito rápido. Precisa de alugar com a sua senha e-mail antes de usar o site. O metrô está passando e a faixa, só mostra a faixa que as pessoas estão achando que o metrô está ouvindo. Mas fico boa, como eu falei antes de entrar no site, precisa alugar com a sua conta, e depois você só vir aqui e encher a imagem. Aí você escreve o que você quer. É só vir aqui. É só vir aqui. Como é um retrato, vou colocar retrato. Foto real, porque se o Tóxio ganhar mesmo, Tóxio vai ganhar na próxima Copa. Lógico que eles vão tirar foto do Tóxio 14 por trás. Como é que eles fizeram com a esquina? É caraca um pouco. Se o Tóxio está pensando que o Tóxio vai ganhar na próxima Copa. Comentário nos comentários. E vamos ver. Não. Não. É uma... Só se eles for comemorar dentro de uma piscina os jogadores depois da partida. Só se for assim. E aí. E aí. O seu perfil é necessário te verificar com as fotos que você mandou a Igreja e a Divisão Social. Aqui tem as fotos que você salvou. E aqui pode citar a Cobra do Mundo. O que importa é só essa parte do site. Pelo visto, esse site é gratuito. Não tem problema no barco. Agora é só vir aqui a Cobra do Mundo de 2003. A Cobra do Mundo de 2003. Aí você tirou da memória do seu computador para salvar necessidades. Aí você só vir aqui. Antes, dá um detalhe maior para a inteligência difícil se você quer baixar seu retrato aqui no Tudo que já mostrei. Agora ficou melhor. Agora eu vou fazer a minha foto. Regimento. Brasil e França. França é... Espera aí. É França e Brasil na Cobra do Mundo de 2006. É França ou Estados Unidos? Ué? Eles têm o mesmo escudo? Ué? O Neymar está com o cabelo amarelo. Então, vocês já sabem. A próxima coroa o Neymar vai estar com o cabelo amarelo. Outras vão fazer disputa com a França ou com os Estados Unidos. Agora eu vou usar a minha foto. Nógico. Vou deixar o nome da minha profissão. E vou vir aqui. A gente percebe quanto a gente está famoso. Quanto a gente mostra a foto no grupo. Impressionante. Ah. Eu vou pegar a minha foto no palco MP3. Se vocês não me seguirem, me seguirem porque o palco MP3 é o maior site de artistas internacionais. Eu vou jogar o controle no palco. Eu vou jogar nisso aí. Eu vou jogar nisso aí. Poxa! Eu vou jogar nisso aí. Eu vou jogar nisso aí, porque eu falo. Ué? Não apareceu. Eu tive uma ideia melhor. Sinica, o que essa dica aconteceu útil para você? Vem aqui. Depois dá um tweet na foto, depois salva ela. E pronto, é fácil. Se você gostou dessa dica, já fale o seu like. E pronto, é só usar a foto. Essa foto é muito, essa dica é muito prática. Já fale o seu like. Pode ser assim mesmo. Então é, ainda necessita baixar uma foto minha. Ah, que joia. Vem praxe comigo, esse moleque. Será que se eu mandar fazer de novo? Vai fazer. Mas vou mudar com umas coisas aqui em paz. Artista. Essa é a última tentativa. O mundo dá um... Selfie. O que vai ser uma selfie? O que vai ser uma selfie? daquele aplicativo de... Aquele aplicativo de... Chear fotos com inteligência artificial dos famosos. Agora saquei as... Notas... Agora saquei. O que vai ser grande? Agora saquei. Agora saquei. Agora saquei. No final do vídeo que ganhou a minha ficha. Faz tudo sentido a qual. Viu? Viu? Um astronauta. Eu perdi um astronauta. É um cachorro isso. Astronauta de frente. Porque eu quero que saia o meu rosto. Um astronauta coloco no escuro. É bem bizarro, mas é muito duro. Porque eu saio até no zunar. Eu tô medo que essa é a última vez. O que é o meu rosto tem a ver com o rosto de uma mulher? Se você gostou desse vídeo desse vídeo, se inscreve até o próximo vídeo. E falou.